Oi, meu nome é Simone Veloso e a gente vai fazer um E agora, Simone? Agora! Se você quiser participar, no final do vídeo eu explico como isso é feito Super simples, só mandar um direct pelo Instagram E lembrando que agora, dia 7, sexta-feira, às 9 horas da noite Vai rolar uma super live pra gente falar sobre abstinência E essa sensação que a vítima de um abuso narcisista passa Que é como se fosse uma droga Que é muito difícil de sair Por que que isso acontece? Então se você ainda não se inscreveu O link pra se inscrever nesse evento tá aqui na descrição desse vídeo É um evento gratuito, fechado Pra você participar tem que se inscrever através deste link E nesse evento também vão rolar algumas novidades Que estão sendo preparadas já tem uns dois anos mais ou menos E eu espero que te ajude caso você esteja num ciclo de abuso e queira sair E se você for profissional da área da saúde mental Com certeza isso vai te ajudar pra que você possa trabalhar melhor com os seus pacientes Certo Simone Oi A família dele pode saber que ele é um narcisista mas não contar nada pras vítimas? Pois me relacionei com a pessoa por 4 anos e já no caminho do declínio total Comecei a perceber que nada era normal e tipo Comecei a conectar uma coisa na outra e ver que os pais dele já eram acostumados com os relacionamentos do filho Não daria certo Eram mentiras tão absurdas as quais eu tentava relatar a família dele Mas não recebia nenhum esboço de surpresa na face deles Será que eles sabiam? Ele tinha 39 anos e ainda morava e dependia dos pais Usava cartão da mãe pra gastar comigo em jantares e viagens Meus amores Meus amores Seguinte Primeiro que narcisista não vem de geração espontânea É óbvio, muito óbvio que uma família sabe o que acontece E eles não vão chegar pra vítima e falar Olha, meu filho é assim Minha filha é assada Não faça assim, não faça assada Às vezes o que pode acontecer Quando você tem alguém que também sofra nas mãos desse narcisista Às vezes essa pessoa chega e avisa Depende Às vezes um irmão Às vezes alguém que está um pouquinho mais distanciado Que já tenha conseguido perceber esse nível de manipulação Mas que sofra de alguma forma isso E aí meio que alerta Mas ainda assim uma coisa meio que ampaçã Tipo, ó, se você pegar essa informação Talvez você consiga se afastar Mas é muito difícil alguém Primeiro, comprar briga com um narcisista Normalmente essas pessoas manipulam todo mundo É isso, o narcisista é um manipulador As pessoas ficam presas na culpa As pessoas ficam presas no medo As pessoas acreditam que elas estão vivendo Faz parte do que tem que ser vivido Imagina um tempo que uma pessoa fica A cabeça dela fica tão transtornada Imagina pessoas da família que convivem com isso o tempo inteiro Narcisista tira dinheiro Narcisista tira tempo Narcisista tira privacidade Tira alegria Ele tira tudo da vida da pessoa O que chama atenção é que Narcisista não vem de geração espontânea Então essa coisa do tirar dinheiro da mãe Do morar com a mãe Do ter os benefícios Dos pais pagarem as coisas A gente precisa entender também Quem são esses pais O que que acontece Por que que eles também estão presos aí Por que que eles julgam isso natural Porque normalmente o narcisista Segundo as teorias do surgimento do transtorno de personalidade narcisista Eles vêm também de um lar Aconteceu alguma coisa Não é tanto assim uma geração espontânea E todo mundo é vítima Eles teriam que vir de alguma coisa quebrada também O que que acontece Ou o que que aconteceu lá atrás Parece que tá faltando alguma parte nessa história Família se protegem A gente pensar que alguém vai pegar e falar assim Olha, meu irmão não é coisa boa Minha mãe não é coisa boa Pra alguém de fora Ainda mais relacionamentos de narcisistas Que é isso, são vários relacionamentos cíclicos São vários relacionamentos que não duram Eles sabem que essas pessoas não vão permanecer Eles sabem que essas pessoas ficam penduradas Eles assistem isso Eles sabem que essas pessoas não vão ficar na família Que são pessoas que vão ficar transitando E talvez indo e voltando Mas que não vão mexer na estrutura Não Perceber, claro que eles percebem alguma coisa Mas a gente tem que pensar que as pessoas que percebem Percebem de alguma forma também manipulada A vítima, ela tem uma visão distorcida Do narcisista O narcisista, ele tá sempre se moldando Quem será que ele é pra essa mãe? Quem será que ele é pra esse pai? Como será que ele se apresenta? Como será que ele se vitimiza? Ou intimida? É muito difícil entender o ciclo É muito difícil entender como é que funciona Toda essa dinâmica Essa moldagem Como é que eles se moldam? Como é que eles fazem? Essa coisa camaleônica É muito difícil entender como é que a pessoa fica presa E esse descortinar Parece um coma A pessoa fica em coma Ela realmente não enxerga O que um enxerga de um jeito O outro enxerga de outro O outro enxerga de outro O outro enxerga de outro Por isso que no dia 7 é importante Pra que vocês possam entender melhor Como isso funciona De repente ajudar a esclarecer uma série de dúvidas Nesse sentido também Que vocês assistam a essa super live Que vai rolar no dia 7 do 10 Agora sexta-feira Agora às 9 horas da noite Mas pra participar Tem que se inscrever no link Que tá aqui na descrição Desse vídeo As vagas são limitadas Eu espero que ainda tenha vagas Eu tô falando Eu espero que ainda tenha vagas Dá uma entrada aqui no link Que tá na descrição E tenta se inscrever Porque esse vídeo foi postado há um tempo Mas eu espero que ainda tenha Certo? Quem quiser mandar perguntas Aqui pro canal Quem puder Na verdade não é todo mundo Que pode ter outras redes sociais Mas quem quiser mandar perguntas como essa Pode entrar ali pelo Instagram É Arroba Narciso Underline Seu Underline Espelho Underline Quebrou E mandar uma pergunta que seja assim Como essa Que seja pontual Não precisa contar a história inteira Uma coisa que seja focada Que seja curtinha E aí você aumenta a chance Da sua pergunta ser respondida Aqui no canal Certo meus amores? Certo Eu espero ter ajudado Um grande beijo E vai ficar tudo bem Um grande beijo